E você que está a fim de conhecer São Miguel do Gostoso, uma super dica de hospedagem é a pousada em Seada do Gostoso, onde eu estou agora, ao lado aqui da Ana, ela que é daqui da cidade e com certeza tem toda uma infraestrutura para poder receber você que está querendo conhecer um pouco mais dessa praia que é gostosa de natureza, né Ana? São Miguel do Gostoso é gostoso por natureza e vocês vindo para aqui para São Miguel do Gostoso vão sentir essa delícia do mar, do vento, ter sossego e é muito gostoso. É muito gostoso, literalmente. O diferencial aqui é que nós estamos em frente ao mar, aqui é a praia do Maceió, né? Praia do Maceió e fica de frente para o mar. Gente, agora o diferencial de tudo é que é praticamente exclusivo. Então você que está querendo vir, você tem a opção de vir ao quarto com mais uma cama para criança ou para uma terceira pessoa, né? Mas o detalhe é que são quatro apartamentos. Então isso torna que você está aqui meio que exclusivo, né? São quatro apartamentos e a gente dá atenção. Como é pequeno, tem essa exclusividade de dar atenção total. É como se estivesse em casa. Nossos apartamentos são para casal ou trigo. A cama é king, tem ar funcionado, frigobar, televisão, muito aconchegante. Então tá aí, olha só. Sem falar, nesse jardim belíssimo aqui que você pode ter esse contato direto com a natureza, de frente com essa brisezinha que rola por aqui. Então não tem igual, né? Com certeza a Encerrada do Gostoso é uma boa opção para você que está querendo conhecer São Miguel do Gostoso. E a Ana vai deixar o convite para você aí de casa vir conhecer de perto, porque a gente está mostrando. Mas o bom mesmo é você vindo aqui e com certeza vai ser apaixonado e vai querer voltar sempre, porque é fantástico. Eu já estou aqui, já estou achando gostoso estar aqui. Pois é, gostoso é super gostoso. E se vocês quiserem conhecer mais um pouquinho da pousada, é só acessar o site pousadaenseadogostoso.com.br E venha visitar que eu tenho certeza que você vai achar super gostoso. Essa é mais uma dica aqui no nosso Rota Nordeste em São Miguel do Gostoso. Rota Nordeste em São Miguel do Gostoso.